Agora, na sua visão e por tudo que apresenta aí o ocorrido, tudo leva a crer que tem realmente envolvimento político, né? Ia haver um debate, mas parece que há realmente envolvimento de pessoas aí da política, pessoas que já são candidatos, não é isso? O que você pode dizer a respeito? O Ministério Público entende que tem alguma motivação política atrás disso aí, porque a emissora tem sete anos, querida por todos, e justamente acerca das eleições, um dia antes da gente anunciar, após a gente anunciar um debate, acontece esse ataque à rádio, esse ato de terrorismo contra a rádio. E ainda por cima, Fernando, algumas pessoas falavam na cidade que nós da emissora tínhamos pego esse rapaz, embebedado ele em um bar, levado dentro dos transmissores, que é essa salé do transmissor, a emissora fica em outro ponto, aí é linkado, aí é só onde vai irradiar os sinais. Ela tem 19 cidades aí do sul do Itatantins, é uma rádio bastante ouvida. E o que acontece? Falaram que nós tínhamos levado esse rapaz para dentro e atiado fogo nele para tentar incriminar um candidato. E nós não temos envolvimento. A sorte minha, que Deus é grande, que eu consegui recuperar as imagens da câmera, que ela fica na torre, ela fica a mais ou menos uns sete metros de altura da torre. E são essas imagens que você está vendo aí, com nitidez, que ele não foi forçado a entrar. Ele teve todo ali armado, por sinal. Como é que o cara é forçado e está armado? Ele teria que revidar contra quem está tentando. Ô, Saulo, Saulo, inclusive nós temos algumas imagens aí, como você falou, né, produção? As imagens da arma, não é isso? Nós temos aí a arma que estava com o rapaz. Aí já é dentro do transmissor. É, Saulo, do transmissor. Depois da explosão, né? Depois realmente foi um prejuízo grande e o cara não esperava que fosse explodir ali com ele dentro, né? Obviamente. Então aí está quando ele saiu correndo já queimado, ó, as marcas aí. Aí está a arma que ele levava em punho, né? A arma, tá? Então... Ele, Fernando... Pois não? Ele fazia a segurança do prefeito. Na cidade, todos conhecem ele como segurança do prefeito. Apesar dele ser lotado na prefeitura, no meio ambiente, né? Mas ele fazia que todos conhecem como segurança do prefeito e morava na casa do prefeito. É, então aí... Aí para a polícia não vai ficar muito difícil, não, né? Porque o cara era a segurança do prefeito. Morava na casa do prefeito. E ele foi na rádio para explodir o transmissor. Bom, eu acho que só não enxerga o óbvio quem não quer enxergar. As evidências são grandes, né? Ele não pode fazer pré-julgamento, mas as evidências... É muita coincidência, né? Realmente, muita coincidência. Saulo, com relação a prejuízo, como é que você resolveu? A rádio já está normal, de vento em popa, está tudo certo. E aí, como é que ficou essa parte aí do prejuízo material? Fernando, a emissora, logo na manhã, quando eu tive ciência de que a emissora estava fora do ar, porque um dos funcionários falou que não estava recebendo ligação. Nós recebemos a média aí de dezenas de ligações da região toda, das pessoas participando. O cara do Homem do Campo participa muito. As pessoas têm uma participação muito grande, uma interação muito grande com a rádio. E aí, não estava participando. Ele falou, olha, só está acontecendo alguma coisa, só está na internet a rádio. Mas, logo em seguida, eles receberam a informação de que a rádio tinha sido atentada porque alguém lá, não sei, alguém tirou e tirou essas fotos e mandou. Eu não sei se foi o vizinho, se foi alguma pessoa que estava com a polícia e tirou essas fotos e espalhou na internet e falou que a rádio tinha sido atacada e tinha aparecido essa arma. E eu, na parte de cedo, articulei para ir lá na Polícia Federal, porque eu entendi que era um crime contra um atentado contra a Lei de Segurança Nacional por se tratar de rádio, de imprensa. E fui na Polícia Federal e conversei com o delegado que estava lá de plantão. E ele me falou o seguinte, que eu teria que, para federalizar o crime, teria que acionar o Ministério da 14ª Vara Eleitoral e, depois, consequentemente, o Ministério Público. E isso foi feito com advogado, advogado bem centrado no processo, mas eu não fiquei muito, muito tranquilo, porque você sabe que, não querendo menosprezar, mas quando se trata de coisa de Estado, ela está muito envolvida politicamente. E você não sabe até que ponto alguém politicamente pode interferir nessas ações. Então, eu procurei um meio federal, porque está acima de qualquer suspeita.